Ó nós aqui de novo, AeroHawkers, belezinha? Chega, 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 chega. Você conhece algum piloto? Conhece alguém que tá fazendo hora de voo? Pergunta pra ele a aeronave que ele voa, ou a aeronave que ele começou a instrução dele. Se ele te disser que a aeronave que ele iniciou a sua instrução não for um paulistossauro... Cara, esse é piloco, hein? Coragem tem! AeroNave Concebido na década de 40 pela companhia aérea paulista. Tinha ainda como seu início o nome de Ipiranga e era motorizada com um motor radial. Porém, ganhou fama mesmo na década de 60, quando o presidente, até então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, enfatizou o uso de aeronaves no Brasil e que cada um deveria ter a sua própria aeronave particular. E assim nasceu o famoso Cap 4 Paulistinha, ou Neiva P56. E aí, gente. E aí, gente. Como podemos ver aqui, uma aeronave toda entelada, com seus comandos primários totalmente simples, aileron, profundor e leme, aeronave com trem de pouso convencional, sistema de amortecimento por borrachas, e aqui o seu potentíssimo motor de 90 HP. As primeiras aeronaves fabricadas tinham um motor de 65 HP, porém depois, com o tempo, foi-se observado que poderia-se melhorar a performance da aeronave, a potência do motor de 65 para 90 HPs, e esse aqui é um exemplar de 90 HP. A aeronave muito usada nas instruções por aeroclubes e escolas do Brasil, aeronave com assentos em tandem, ou seja, onde o instrutor vai atrás do aluno. A aeronave totalmente perestróica. Opa, desculpa. Ele deve estar morto nessa hora. A aeronave totalmente clássica. A aeronave que formou milhares de pilotos pelo Brasil. Opa, desculpa. A acusão do exército brasileiro. Opa! Amém. Amém. Então é isso, Aerohawkers. Mais uma aeronave para vocês. Nosso querido Paulistossauro. Dinossauro, seu cachorrão. Uma aeronave que marcou a época no Brasil. Fez história, ainda faz muita história. E com certeza está no coração de muitos aviadores e pilotos. Agradeço a sua atenção. E peço carinhosamente, considere se inscrever no canal. Deixe aquele seu like maroto. E até a próxima. Valeu!